Abrabo Nossa esse porca não deve secular não Não Paradei Se bem que tem um no teu Oh Que coadentino fechou Hum hum Acho que não é bom em agora não Como eu tô mal no posto Ah se a gente vai pegar aqui esse pai Ele pode vir trabalhando, ficar preparado Eu vou sair daqui que é que eu fico ruim Mas a gente vai ficar aqui ó Nessa negaguinha aqui Mas espera, porque o Galpão tá focado em mim e a A7 também, já não sei. Ah, vou vindo aqui, ô cara. Eu não tenho um pixel seu não, filho, cruzado. Fico do lado da ponte. Ah, eu quero subir na porta da casinha logo. Fico do lado da ponte, fui pegar o carro. Tá vindo aqui na direita. Ah, pegou o Harry. Ah, eu tenho um pixel. Só nós segurar que não vai ter casta limpa, depois nós temos um jogo na minha frente ali. Uhum. É, quase não vai estar 100% limpa, vai ter os caras do XXX ali, né? O cara dela marcou. Uhum, ele vai sentir o lado do Loco. Um pouco. Eu tô na ainda, ó. O cara pode ter trabalhado vocês, hein? Que coisa de chamei, pessoal. Hum, parece que o telhado dure aí. Parece ser mais um time. Do lado aqui. Do lado aqui. Pode ser, mano. Laça preta da Lamborghini. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Tô lá por trás e por cima Pode ser lá pelo norte esquerdo Eu vejo saber o que é Parece que não tá indo pra ser não Tô lá na ponte... RK e pop Sabe o que tão fazendo da vida Fica o 2 Também Seja, vou 0 Tô vendo que ela não faz nada Tá aqui mesmo Aí ó GG Vou trocar a comida ali Acho que ela não precisa me matar lá no fundo agora O que você falou? Vou trocar a comida aqui Então ele só pode vir a 7 Tô trocando lá na frente Ele caiu Nossa, dá vontade de ir lá e pegar eles de costas Nossa Acho que é lá na ponte Eita É pra querer trabalhar Pega de lado, Lil Não, não tô ainda não Tá vendo? Ele tá na negra só, não dá pra ver não Acho que aqui é meu, Federal Vou pegar o Hell Tem cara trabalhando nessa negativa aqui viu Ponto laranja do Federal Fica esperto aí Peguei o Hell aqui Dá uns tiros O cara tá moscando aqui na negativa Tem cara trocando lá embaixo, Lil O Federal Só que tem um arrombado aqui na minha esquerda Dando over, velho Acho que ele trocau Escutou o de menor da tiro aí? VK foi, eu acho Vou ter que sair daqui que eu não tô assim Vem, vem pra mim Tô pra cima do cara Tão se smokando Vou ver Lá embaixo da LASA Lá embaixo da LASA Lá embaixo da minha esquerda aqui Faz da minha esquerda aqui, Lil Vou passar de Bull Eu não sei Lembrando Bull aqui Tem muita Ok, um Desce Tá fudido, tá fudido Ele tá aqui, ele tá aqui rilando Pega o que você mata Pega onde? Pega a esquerda dele, esquerda Não te marquei É um do da DS Passa a pedra aqui Tem que ser? É, dois Faz a game mais pra direita Tem que ser lá Desce Tô no queimou Geral Lá do que treva Aqui é um Devoito Tem ainda, tá falando Bora tora eles Tô na ilha Tô na ilha Bora, bora Tô no the Vou tomar aqui Lazarus Infinity lá embaixo Depois eu volto Onde tem cara? Clos, Clos, com a gente Tá fora da safe Não tô Pode cair ninguém Mais um só Ele não tá aqui não Tô saindo daqui Tô saindo daqui Preciso de loot, Lau Pega a cura isso, pegou? Não dá, tá no gauge Tá doente o gauge O cara não encheu meu saco no golpão Encheu o saco deles ali agora, tá cheio de smoke lá Filho da puta Tão trocando lá Tô cheio de smoke Canalizinho da Infinity Toquei outro Ficou Dá pra nipar? Dá pra nipar aqui embaixo Tá no aranje não Tá no aranje? Tão bem fodido aqui, tão aqui ó Tão aqui na negativa Boa Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Ô Lil, eu não tenho o inf desses caras aqui da minha esquerda Fechou aqui, fechou aqui Se tem cara aqui na esquerda ou não Não tem um pcial azul, morreu tudo e tal Aqui em Infinity ó Tem um Dical aqui Um deve ter ficado Um deve ter ficado Ficou, ficou, ficou 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 Dropei Dropei Ficou Tem mais, tem mais Correu de carro Tem aqui, tá os dois aqui Os dois aqui O Harry Potter como que tá rapaziada? Bora lá, bora lá Lil Bora, bora, bora Tem ninguém no Harry Tem que voltar mano Relaxa o caso é bem neto, tá? Bane em Judo, bane em Judo, bane em Judo Bane em Judo, bane em Judo Joga que não Ah, eu tô indo dentro Todo chip, tem outro chip Tô safe, tô safe, tô safe Tem que vir agora, tem que vir agora Tem que vir agora, tem que vir agora, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Tô indo, relaxa, vai ser lento, vai ser lento, relaxa Tô indo Tô indo Tá smocado? Como que tá aí? Tô indo Tem alguém no Harry lá velho Tem alguém no Harry lá velho Eu tinha que pegar o Harry Eu tinha que pegar o Harry Tem cara na fina Vou pegar aqui pra dar curva velho, calma, calma Não funciona não Tem que voltar pro Harry, tem que voltar pro nosso Harry Eu tô fazendo isso, tô fazendo isso já Vou garantir a posição Tira do seu bug, tira do meu bug velho Tira do meu bug velho Peraí, para, 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 para Sai pro direita, sai pro direita, sai pro direita Um aqui lá, você consegue finalizar depois Não tem nenhum, não tem nenhum É um bug só Tem capa Mas eu finalizo, Leo Vazefo direita aqui Tô na pedra, no carro Tô vendo, tô vendo Tô vendo Caiu outro, caiu outro Caiu outro, caiu outro Fica aqui no Harry, fiquei no Harry de boa Capou aqui o de menor Aham Jogou na água, jogou na água, hein Pegou essa aqui, Leo? Não Não vi lá pra finalizar, Leo Muito cara na água lá, hein Pra ver se eu finalizei Cuidado Tem mais um lá, tem mais um lá Tem mais um lá Pô rapaziada, tô sem kit, cês tem? Tenho Cuidado Tem, tem, tem mais um lá na esquerda lá, na parte de cima Pegou aquilo? Pegou aqui eu vou Cai, mas tô safe Tapa aí lá? Tiver a smoke, só desmocar Peraí, vou lá, vou lá, tá comi Vou jogar uma lá Cuidado Tem que desmocar, tem que desmocar Não sei se chega O fogo foi boa, o fogo foi certinho Peraí, tô a federal, deixa eu curar O fogo foi certinho, agora é só vim, quem conseguiu vim O lá vai O fogo furou, hein Vem por cima lá, vem pelo sentido do gás Calma aí federal, não vai perder o fogo, tá? Calma aí federal, não vai perder o fogo, tá? Calma aí federal, não vai perder o fogo, tá? Calma aí federal, não vai perder o fogo, tá? Tem dois fogos pra nós, tá? Calma pra mim, calma pra mim, calma pra mim Tô gravado, ele já tá lá embaixo Esse aqui pode ter um solo aqui Eu já passei já Dei muito risco lá embaixo Fuxa na gente Tenho quatro Aí viado Tava quase finalinho Não mexa não Eu o Putz tá descendo Nossa, quase tô meio Kewut também Ai não vai morrer Kewut e smoke? Vou sair Pera, pera, pera Kewut e Kewut e Kewut é só gravar um lugar boa caralho participando o segundo andar você consegue pegar meu bug aqui pra deixar safe que eu tomo uma pedra vou desmocar vou ok estou tomando uma pedrinha aqui o 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